Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o LN de Guaratiba, lançando só coro como sempre Então se por que você se muda, rapazinha? Cê tá sem parar, vai na pica dos cria É bola safada, foi sem vergonha E entra no meu carro, é teu cheiro de maconha E entra no meu carro, é teu cheiro de maconha E entra no meu carro, é teu cheiro de maconha E entra no meu carro, é teu cheiro de maconha É o monstro! Génica! Oi tropa, lança essa em casa pra vocês, aí entendi, eu tô querendo lançar essa aqui Mas não gostei muito não, mas o que eu acho que eu vou falar tá falado Previsa meus amigos, o que eu quero fazer por tudo Agora a minha, só o seu, se essa sai pra lá, pra na verdade Esse é o papo, valeu Essa é a nossa parda, vai ser minha boia Se entra no meu carro, é teu cheiro de maconha Se entra no meu carro, é teu cheiro de maconha Sabe que eu sou capo a gesta, comigo não tem futuro Adore se amar, se entra no pozinho mal Sabe que eu sou capo a gesta, comigo não tem futuro Adore se amar, se entra no pozinho mal Adore, adore se amar, se entra no pozinho mal Adoradores de amar, se atraram pra ser uma luta E dá-me um shake no YouTube, entra no salvo